E olha só, aquilo que foi profetizado na Bíblia há quase dois mil anos atrás, acontecendo hoje, se cumprindo as profecias do Apocalipse. Os principais noticiários têm dado esta manchete, microchips que permitem pagamentos com a mão, isto mesmo que você acabou de ouvir. Já estão aí os microchips que, implantados na mão, permitem pagamentos. Vamos falar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e ao final dar o seu joia e compartilhar esta informação. Vamos lá, os principais noticiários, a mídia, os canais de internet tem já publicado que empresas oferecem chips de pagamento injetados sob a pele que podem ser usados para pagar contas, como se fosse um cartão de débito ou de crédito comum, isso mesmo. E o holandês Patrick Palmer, de 37 anos, causa reboliço sempre que paga por algo em uma loja ou restaurante. E ele não precisa usar dinheiro, cartão de banco ou celular para pagar. Em vez disso, ele simplesmente coloca a mão esquerda perto do leitor de cartão e o pagamento é realizado. E ele disse, as reações que recebo dos caixas são impagáveis. Ele que trabalha como guarda de segurança, ele disse que os caixas ficam assim como estupefatos da tamanha tecnologia que já está aí ao alcance das mãos. E ele consegue pagar usando apenas sua mão porque em 2019 ele teve um microchip de pagamento injetado sob a pele. Ele diz, o procedimento dói tanto quanto um beliscão na pele. Temos a informação que a primeira vez que um microchip foi implantado em um ser humano foi no ano de 1998, mas foi apenas uma última década. Ou seja, foi apenas na última década, nessa última década, que essa tecnologia ficou disponível comercialmente. E a empresa anglo-polonesa Waldmor diz que se tornou, no ano passado, a primeira empresa a colocar a venda de chips de pagamentos implantáveis. E o implante pode ser usado para pagar tanto uma bebida na beira da praia como um café em Nova Iorque, um corte de cabelo em Paris ou no supermercado local, diz o fundador e presidente executivo dessa empresa. E ele ainda falou, ele pode ser usado onde quer que pagamentos sem contato sejam aceitos. Então, esse chip, que pesa menos de um grama, é pouco maior que um grão de arroz. E é composto por um minúsculo microchip e uma antena envolta em um biopolímero, material de origem natural semelhante ao plástico. E o fundador da empresa ainda disse que o chip é totalmente seguro, tem aprovação regulatória e funciona imediatamente após ser implantado. Também não requer bateria ou outra fonte. A empresa disse que já vendeu mais de 500 chips. E essa tecnologia é a mesma que é usada na comunicação de campo próximo. Uma recente pesquisa, feita com pessoas no Reino Unido e na União Europeia, descobriu que 51% da população já pensa em fazer um implante deste microchip. A Bíblia se cumprindo nos nossos dias. Apocalipse capítulo 13, o versículo 16 diz assim, olha. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Viram só, olha, está aí, para todos nós vermos, olha aí. A profecia de Apocalipse 13, que se refere ao anticristo, a besta, o falso profeta, o trio satânico que irá estar governando a terra agora nos dias da grande tribulação, vão implantar um sistema semelhante a esse. Ou seja, esse sistema já é o protótipo do sistema que será usado pelo anticristo para controle da população mundial e para que ninguém possa fazer ou realizar negócio algum se não tiver esta marca, se não tiver esse chip implantado. Então, aí está o campo preparado, o terreno já totalmente preparado para a ação do anticristo. Só não ver quem não quer. Então, que nós possamos estar vigilantes, porque sabemos que quando essas coisas estivessem acontecendo, é porque o fim de todas as coisas estaria próximo e está. Isso significa que a iminente volta do Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que nunca. Precisamos estar alertas e vigilantes com relação a tudo isso. Este é o seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, sempre trazendo os fatos do dia, a luz da palavra de Deus para você. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, esteja ativando o sininho das notificações, curta e compartilhe estas informações. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti